Se você é jovem, saiba que corre risco de morrer a qualquer momento de depressão. Isso tudo por causa do álcool e drogas que você consome. Chegou-se a essa conclusão no simpósio que houve na capital nos últimos três dias. Que tal simpósio reuniu vários especialistas de diferentes áreas. E todos esses estão preocupados com a depressão que ataca os jovens. E chegou-se a conclusão de que o álcool e as drogas sejam a maior força que faz com que essa camada toda aqui sofra de depressão. E ainda tem mais. A Organização Mundial da Saúde estima que 300 milhões de cidadãos a nível mundial padecem de depressão. E cerca de 800 mil pessoas morem anualmente vítimas de depressão. É muita gente que se mata por causa deste mal aqui. E, dentre várias causas, os nossos moçambicanos chegaram à conclusão de que o álcool e as drogas sejam o grande motivo para esta cena acontecer desta forma. Talvez seja de forma isolada para Moçambique. Mas eu tenho outro ponto de vista e eu acho que o buraco é bem baixo. Por isso, se você gosta deste tipo de assuntos, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações para nunca perder vídeos relacionados a tópicos assim. Com maisvendas.co.mz, comprar e vender, pronúncio prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa. E um espaço ideal para vender qualquer coisa. Maisvendas.co.mz. Links na descrição. A depressão é um mal que ataca todo cidadão que vive. Todos nós passamos por momentos de depressão. Só que existem aqueles que conseguem sair disso e aqueles que não conseguem sair disso. E esses é que entram para a estatística e começam a concorrer para a estatística daqueles que depois perdem a vida. E infelizmente, apesar de alguns participarem de alguns treinamentos, visando esses treinamentos lhes desintoxicar, eles preferem se meter nessa mesma depressão e continuarem acreditando que eles não valem nada até ao dia em que eles tomam a decisão de tirar as suas próprias vidas. Na minha humilde opinião, eu acho que o simpósio não se centrou nas questões que realmente importam. Álcool e droga não são, no meu ponto de vista, a razão pela qual as pessoas se deprimem. Vamos ter que recuar a vida de todo santo cidadão até o dia em que o cidadão nasce. Pensa aqui comigo. Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que dá de cara com ela? Com certeza não é álcool e não é droga. É a situação política, social e econômica. Para você poder entender, imaginemos uma situação em que você é filho de pais pobres. Entenda que a pobreza não tem nada a ver com álcool e drogas. Tem a ver com a condição social, política e econômica. E por causa dessa falta de recursos na sua família, você estará condenado a viver pobre pelo resto da sua vida se não estiver pronto a sacrificar a sua própria família. Na família daqueles que são pobres, quando alguém vence um pouquinho, todos da família olham para aquele cidadão em como se aquele cidadão tivesse algum tipo de dívida e que tenha que pagar tudo aquilo que os outros membros da sua família cobrarem. Eu digo isso porque sou de família pobre e não falta família, amigo ou qualquer outra pessoa que peça dinheiro assim que eu acerto pelo menos o medical. E isso eu acredito que se repita em várias outras famílias. E quando é assim, aquele cidadão que é batalhador, lutador, ele tem duas escolhas. Primeira opção, ignora os membros da sua família e amigos morrerem enquanto se faz para poder conseguir dinheiro. Para assim que ele conseguir ficar nice e se sentir estável, poder mandar as coisas para os seus amigos e família. Número dois, ele aceita que esses familiares lhe sirvam de pedra e que comecem a lhe puxar todos os recursos. Na primeira opção, a pessoa tem a chance de chegar a algum lugar. Só que dificilmente tu vais deixar. Tua mãe que te pede muito dinheiro todos os dias só porque tu queres poupar dinheiro para poderes estar bem amanhã. Num amanhã que não sabes se a tua mãe vai chegar lá com vida ou não. Então, acabas preferindo passar esse mesmo dinheiro sem te aperceberes que estás a criar condições para te manteres pobre. O contrário daquilo que acontece com aqueles que sejam de família rica. Todo mundo que é de família rica, aí já há coisa diferente. Não tem que lidar com situação de lhe puxarem para baixo. Imaginemos que seja um daigo boy que nasceu onde houvesse condições. Você acha que ele tem que sustentar os seus pais? Tem que mandar dinheiro para os seus pais? Não. Ele vive dele para a família que ele vai criar. O contrário de um eu, por exemplo, que eu tenho que viver de mim para as pessoas que me fizeram e para as pessoas que eu vou criando à medida em que eu vou vivendo. Voltemos agora para quando a criança nasce. A criança nasce, encontra um cidadão pobre quanto eu. Eu não tenho condições. E quando a criança me pergunta por que faltam condições, por que faltam determinados recursos em casa, eu vou dizer, eu não tive condições. E tudo que eu vou passar de conhecimento ou de mensagem para a criança é conhecimento ou mensagem de escassez. E a criança cresce sabendo dessas cenas. A coisa que você mais guarda é a coisa que mais se multiplica. Se a criança ouve mais pobreza, a pobreza vai começar a se multiplicar na vida da criança até que por conta própria comece a lutar contra essa tal pobreza. Mas não vão faltar momentos em que a criança vai ser puxada para poder visitar a pobreza. Não vão faltar. Então, essas situações aqui, eu entendo que sejam situações que conduzam as pessoas ao álcool e drogas. Que é, eu quero me afogar em alguma coisa. Eu quero esquecer os meus problemas. Então, eu tenho que me alojar em algum lugar. Então, nós admitiríamos se pensássemos por aí que o álcool e a droga não fossem a causa e que fossem a consequência de uma sociedade frustrada. O que frustra são as políticas praticadas num país, a falta de oportunidade e essas coisas não têm nada a ver com as drogas. A partir de quando se diz que a bebida e o cigarro e tantas outras drogas, desde as lícitas e as não lícitas, sejam o grande mal, estas coisas podem levar as pessoas a entrarem nessa cena e cancelarem todas elas. A indústria da cerveja, a indústria do uísque, vão sofrer muito. A 2M, por exemplo, a 2M tem muitos trabalhadores. A Aineken tem muitos trabalhadores. E a indústria do cigarro, que eu não sei qual é a indústria do cigarro aqui em Moçambique, tem vários trabalhadores. E todos esses tiram o seu sustento por causa daquela fabricação, daquele tipo de produto. E eles aqui estão a explorar a fragilidade daqueles cidadãos ali que foram castigados pela situação política, social e econômica do país, onde faltaram-lhes oportunidades. Agora, diga-me uma coisa. Entre o rico e o pobre, quem mais gasta com bebida? Quem é que mais consome bebida em relação ao outro? Um segundo só. Eu quero muito acreditar que você tenha pensado no rico só porque ele tem a capacidade de comprar qualquer coisa que ele quiser, no caso. Na verdade, você está certo em pensar dessa forma. O rico pode comprar qualquer coisa que ele quiser. Mas o pobre é quem mais gasta dinheiro com bebida. Olhamos para a seguinte situação. Você nasceu numa comunidade pobre, onde alguns irmãos seus, por motivos que você não sabe, começam a beber. Você vê que quando eles bebem, se reúnem, batem um papinho e por aí vai. Só que você não sabe de uma coisa. Aquele papo que eles batem ali, maioritariamente não é um papo criativo, porque o córtex pré-frontal, que é o responsável pela criatividade humana, não está a ser exercitado, não se está a explorar nesse momento. Porque a lucidez não existe. E geralmente, esses manos bebem quando voltam de algum lugar, quando tem algum tipo de problema e tal. Então, você pergunta, por que você bebe tanto? Ah, eu bebo tanto para poder me afogar, para poder relaxar, para poder, sei lá, me divertir e tal. Então, você começa a aprender que isso seja nice. Então, quando você produz algum tipo de dinheiro e sente-se mais à vontade, quando chega a sexta-feira, você já aprendeu que a sexta-feira é para ir beber, curtir, fazer tudo aquilo que você quiser. Sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, você voltar para ir trabalhar. Você não usa o tempo aqui, a sexta, o sábado e o domingo, para poder se desenvolver como pessoa. Você usa para poder se continuar intoxicando. Isso porque, ao longo da semana, você teve estresse, muito estresse. A semana foi estressante, então quer se desestressar, bebendo com amigos e colegas no final de semana. Quando você dá por si, aquilo já virou hábito, virou hábito, virou hábito. De tal maneira que o seu dinheiro começa a não chegar para fazer grandes planos, mas para beber alguma coisa. Chega, até porque se você tiver 200 meticais e você sair para um bar, chegar ali e sentar, e você for um gajo que conversa muito, facilmente você tem como voltar enquanto tiver bebido duas ou três caixas. Que você chamar um amigo para lhe emprestar 200 meticais e puderem discutir algum tipo de ideia ou você investir esse mesmo dinheiro em alguma coisa. Neste momento que eu estou completamente fodido, existem muitas pessoas que me ligam para irmos beber, mas eu decidi parar de beber, não deixei, eu vou voltar a beber. Não estou a aconselhar ninguém a fazer isso, quer dizer, a beber no caso, nem a parar, faça aquilo que você quiser. Só estou a dizer, mas não existem amigos que me dêem 100 meticais, não existem amigos que me dêem 50 meticais, quer dizer, um e o outro. Mas são a minoria, e a maioria é aquela que quer me pagar bebida até eu dizer, já não quero mais. Entende? Então, os ricos, eles fazem um plano, o rico não sai de férias, para, sei lá, para trabalhar, por exemplo. O rico sai de férias para poder relaxar, curtir a vida. No entanto, ele poupa dinheiro, ele guarda dinheiro e diz, este dinheiro é exatamente para isto. É aquilo que se aprende na organização financeira, ok, educação financeira, por aí vai. Então, aprende-se esse tipo de coisa. Então, quando estas coisas acontecem, o dinheiro do pobre só chega para fazer plano de bebida e o dinheiro do rico chega para fazer planos e assim que sobrar alguma coisa, fazer alguma compra de uma bebida, tanto é que em casa de pobre nunca fica bebida, só ficam garrafas e em casa de rico não ficam garrafas, ficam bebidas por serem bebidas. Então, este simpósio aqui, eu entendo que se tenha, se é que realmente se centraram nisso, na bebida e na droga, eu entendo que este simpósio se tenha focado numa coisa inútil para aquilo que nós vivemos. E eles provavelmente estivessem a cumprir alguma agenda política e não a agenda de especialistas como devesse ter sido, no caso. Então, eu sugiro que das próximas vezes avaliem as cenas, o impacto que essas coisas têm, tipo, focarem na questão social, político e econômica e os impactos que essas cenas podem ter na psiquiatria, tipo, no lado psíquico do cidadão, com vista que eles cheguem a conclusões que sejam de grande valor e que possam ajudar, porque vais me dizer que, ah, porque tu bebes e fumas, aí tu estás deprimido por causa disso, então tchau. Não, a coisa é bem baixa. Então, eu sugiro que da próxima nada contra esses profissionais estão formados para fazerem essas cenas, mas eu sugiro que eles comecem a considerar outras cenas. Então, você compreendeu essa cena? Gostou deste vídeo? Se tiver compreendido e gostado, o que eu duvido muito, porque muitos não gostam de ver vídeos até aqui quando são vídeos assim, só querem fofoca, polêmica e por aí vai, você é especial. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e me siga, porque estamos a caminho dos 100 mil no Facebook. Se não me segue, faça isso, me siga porque eu quero crescer. Por agora é tudo. Até lá, tchau, tchau.